O que você está esperando nesse jogo? Acho que as expectativas são as melhores. A gente sabe da importância do jogo. A gente vai lá para ganhar o jogo e concluir a nossa classificação em primeiro lugar para ir direto para a semifinal. Sabemos que a gente veio de duas derrotas doloridas mas a gente está trabalhando forte a semana para poder chegar lá e voltar com o resultado positivo e a classificação. Acho que isso é muito importante para a gente principalmente no momento que a gente está passando a gente classificando direto para a semifinal a gente tem um tempo maior para poder trabalhar e acertar o que a gente vem percando nos jogos. como você mesmo falou que vem duas derrotas pela região como o Brasil então dentro dessa situação um pouco mais delicada o que vocês devem ter feito para melhorar essa situação e sair dessa crise? A gente vem buscando trabalhar muito A gente vem buscando trabalhar muito acho que nada vai se resolver sem um trabalho então a gente está buscando cada vez mais aperfeiçoar o que a gente vem errando e aperfeiçoar buscar aprender o que a gente não está conseguindo acertar e buscando cada vez mais poder trabalhar forte acho que nada resiste ao trabalho então o que vai definir a nossa classificação o nosso resultado na próxima semana vai ser o trabalho durante os dias que a gente vem fazendo de trabalho e a gente tem que convocar essa situação de confiança para ele estar arrasado na quarta-feira acho que todos nós sabemos que a importância da torcida nos nossos jogos é excepcional e sabemos que precisamos muito do apoio principalmente nesse momento acho que estamos juntos e convoco todos para estar presente nesse jogo na quarta-feira às 13h45 lá no Barretão, lá em Largato vamos juntos que a gente vai conseguir nosso objetivo trabalho, competência e qualidade esse é o lema da Casa dos Frios nossa super loja está localizada no bairro Getúlio Vargas na Avenida Coelho e Campos em Aracaju venha para a Casa dos Frios o lugar de comprar barato um bom churrasco começa com uma carne de qualidade por isso a Esquina da Carne se preocupa em garantir os melhores cortes Esquina da Carne seu churrasco começa aqui Música 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 Música